Já imaginou se todas as portas se fechassem pra você? Porta fechada pra esconder o que você fez de bom. Porta na cara da sua liberdade e da sua reputação. Porta fechada sem crime, sem prova e sem culpa. Não, não pode enterrar o irmão. Bateram a porta na cara até de um direito cristão. E quando todas as portas se fecham, todo mundo fica sem saída. Abra um comitê Lula livre. Na sua casa, na escola, no sindicato, na sua comunidade. Abra os olhos e também o seu coração. São crianças e também o seu coração. Comprei um negócio. Comentê-la. Legenda Adriana Zanotto